O RGN Brilhando Ele vai buscar o round para levar o Slant! E agora, para tentar chegar no céu, mas é tarde, DGzinho, derrubou o terceiro dele no round, não plantou o C4 ainda, o DGzinho vai abrir, e é o Ace do DG! Ele vai abrir, e é o que está indo para evitar o seu cabeça, e é o que está indo para o C4! O que é o C4! O C4! O C4! Ele vai abrir 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 o C4! Obrigado.